Minhas irmãs, mocidade, amada igreja, Pai do Senhor, a Deus toda honra, a Deus toda glória e todo louvor para sempre. Pois como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias pois a ele eternamente. Amém. Podem sentar, meus irmãos.